Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Rita do canal Prato Feito e Companhia e eu vou dividir com vocês hoje uma receita deliciosa, uma receita de família é uma rosquinha que a minha sogra já falecida fazia é uma delícia e ela deixou essa receitinha escrita para o meu cunhado Luiz Roberto minha irmã já fez e eu não havia feito então agora eu resolvi fazer essa receita em homenagem a ela que era uma pessoa maravilhosa fiquem comigo e aprendam essa receita então vamos fazer a rosquinha que a minha sogra fazia então vamos lá, o que eu coloquei aqui numa tigela já? porque eu peneirei dois ovos, tá bom? então você vai misturar dois ovos com uma xícara de açúcar vai dando uma mexidinha vai incorporar daqui a pouco a gente põe a mão, tá? nós vamos colocar também meia colher de manteiga pode ser margarina? pode mas é sabido que o sabor da manteiga é muito mais gostoso do que o da margarina para a receita hoje está um dia meio fresco então essa manteiga aqui vai ficar mais difícil de dissolver mas conforme a gente for mexendo ela vai dissolvendo nós vamos colocar meia dose de uísque pode ser pinga? lógico que pode, não tem problema nenhum a pinga fica tão saboroso quanto o uísque o que a gente vai colocar aqui também? meia xícara de leite vamos colocar aqui daqui a pouco quando eu for colocando o trigo a mão na massa vocês vão ver não parece que vai sair nada por enquanto e aqui nós temos meia colher de sopa de fermento fermento de bolo com uma pitadinha de sal só para poder realçar o nosso sabor do açúcar tudo que é doce é melhor essas rosquinhas a gente faz enrola e frita eu gosto de fazer também recheada mas isso é opcional então fica a seu critério e a farinha você vai colocando para dar o ponto quanto? gente, é o ponto que der para enrolar então eu não tenho como falar para vocês assim ah, é meia xícara, duas xícaras, três xícaras um dia eu posso até fazer e pesar mas quem já acompanha as receitas da gente e até em outros lugares sabe que você vai mexendo e vai dando o ponto dá ponto de enrolar como você faz o nhoque entendeu? então não tem erro a gente primeiro vai mexendo essa primeira porção de farinha eu coloquei cinco colheres de sopa cheia então dá para ter uma noção hoje está frito até de blusa ó, está mole, certo? bem mole bem mole então vamos lá vamos lá bem cheia não dá mesmo para contar por isso gente porque as colheradas são bem cheias que eu ponho já a gente vai fazendo e vai pegando com o tempo a mão tem coisas que não dá assim para você ensinar a receita na ponta do lápis tem que ensinar sim os truques como faz para ficar gostoso e tudo mais porém é quantidade quando é até dar o ponto é até dar o ponto entendeu? não tem erro eu vou ó mexendo aqui ainda está úmida está vendo? dá para pôr mais vai pôr nós poucos agora mais uma colher eu vou mexer aqui a gente já volta para mostrar o ponto note o ponto da massa uma massa que você pega não gruda na mão está vendo? olha foi mais de meio quilo de farinha com certeza olha que massa bonita você vai pegar modelar gente conforme você quiser você pode fazer assim tipo inoque bem compridinho faz fininho para poder trançar faz bolinha faz rosquinha realmente aqui é é a criatividade não existe um uma receita exata olha faz assim faz assado não você faz do seu gosto e você que já está gostando das minhas receitas se inscreve no canal deixa o seu joinha me indica para os seus amigos compartilha os meus vídeos está vendo? estou fazendo redondinho mas você pode fazer o que quiser ah quebrou? não tem problema você junta aqui e vai fazendo o que você pode fazer também além de fazer assim redondinho você pode pegar uma pelotinha de massa faz uma bolinha na mão abre porque a massa é bem fácil de você manusear pega um quadradinho de goiabada põe dentro e fecha gente fica uma loucura olha só uma bolinha vou fazer outra para vocês verem com outra coisa faz a bolinha bem fácil abre e põe um pedacinho de chocolate dentro fica muito bom porque vai fritar e o chocolate vai derreter dentro assim como a goiabada também vai derreter está vendo? só não pode deixar ele aparecer tem que ficar tudo para dentro tá? então aqui chocolate ali goiaba e aqui as nossas rosquinhas você também pode fazer assim trançadinho trançadinho ó viu? ó fica muito gostoso eu vou continuar enrolando mais algumas aqui você já separa aí um meio litro de óleo uma panela não muito grande frita quatro cinco no máximo de uma vez e eu já volto para a gente fritar nossos bolinhos estão prontos agora nós vamos fritar quando é que você sabe que o óleo está quente? eu joguei uma bolinha de massa um pedacinho dentro e ele subiu na hora então o óleo está na temperatura correta tá vendo? ó como frita então vamos fritar umas rosquinhas para vocês verem uma duas lembra que eu falei no máximo umas quatro cinco conforme o tamanho para não grudar uma na outra e você vai deixar aqui vai abaixar um pouquinho o fogo e vai mexendo assim ó em volta não em cima da rosquinha para elas não desmancharem não estourar é rapidinho porque essa massa é muito muito prática depois eu vou mostrar para vocês vou fritar também uma que eu rechei e vocês vão ver que não estoura fica uma delícia o acabamento final disso gente é açúcar e canela é maravilhoso assim pura já é boa com café mas com açúcar e canela fica melhor ainda olha a cor olha que linda tá vendo? foi a quantidade exata cinco mantendo o fogo baixo eu vou colocar uma recheada fritar duas de goiabada para vocês verem que ela não estoura isso é muito bom porque tem coisa que a gente faz que estoura quando recheia e aí já se inscreveram no meu canal? já deixaram o like? vamos caprichar aí com o dedinho e as receitas são sempre fáceis você sabe que aqui nada de complicação tudo e nada de receita cara porque vocês viram isso aqui você vai agora na sua casa entra na geladeira no armário faz uma rapa e você vai achar essas coisas e vai fazer vai ficar muito bom olha que lindas as bolinhas recheadas depois eu vou provar para vocês verem que delícia que fica deixa aí no comentário de vocês quando vocês estiverem assistindo esse vídeo se está muito frio aí onde você está porque aqui em São Paulo anda muito frio agora deve estar uns 17 graus tem sol mas é aquele sol super gelado olha vou tirar aqui para vocês verem que não estoura olha que linda eu vou fritar mais algumas e quando estiverem todas fritas a gente vem para aquele momento difícil do vídeo que é experimentar essas guloseimas até daqui a pouco depois que os nossos nossas rosquinhas bolinhos as pirais estão fritos o que você vai fazer você vai misturar no açúcar e canela faz uma bacia coloca alguns e dá uma chacoalhada barulhento mesmo assim chacoalhou daqui tira eles e vai reservando isso aqui dura gente de 3 a 5 dias tampado direitinho vou mostrar para vocês estes aqui são os nossos recheados olha que lindos que fica parecem um mini sonhos e eu também fiz os recheadinhos com a goiabada ali com chocolate doce de leite e aqui com goiabada para vocês verem como fica bonito vou passar o último reche outra coisa vocês querem saber geralmente quantos deram deu 62 de tamanhos variados maiores menorzinhas as pirais então eu faço variado eu vou fazer a foto e eu volto para provar gente olha que lindo que ficou as nossas rosquinhas dá para ver? agora eu vou provar uma para vocês nossa muito crocante vou mostrar a massa por dentro olha fofíssimo agora eu vou provar um recheado de goiabada olha isso olha olha que delícia gente super macio por dentro crocante por fora uma cor ótima você faz mais escuro mais claro do seu gosto não tem outra nota para dar 10 ficou maravilhoso obrigado por ficarem comigo até o fim do vídeo e até a próxima o fim do vídeo e aí o fim do vídeo